Há uma história que Deus vai desfazer, uma história que vem te trazendo muita angústia, vem te trazendo muito transtorno. O Senhor está dizendo para você, eu vou desconstruir toda a fofoca que Satanás trouxe, aleluia, para te trazer tristezas. Deus está dizendo para você, eu vou trazer um brilho muito forte dentro do seu lar. A mentira vai cair por terra e Deus está dizendo que vai reinar aquilo que Ele já tem determinado, que é a verdade. Alguém que tem levado o teu nome para um lado e outro, achando que pode trazer para você, aleluia. Tristeza para dentro do teu lar, falta de harmonia para dentro da tua casa, essa pessoa vai cair por terra. Deus está dizendo que está entrando em um lugar para te dar vitória. Entenda que todo aquele que se levantar contra as promessas de Deus na tua vida, vai cair por terra. O Senhor está dizendo para você, quem se levantar contra ti, vai cair por terra. Porque o que eu tenho na tua vida, ninguém pode invalidar. Então, levanta a tua cabeça, porque aquilo que Deus determinou, está assinado. E ninguém pode invalidar. O Senhor está dizendo que 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 o